Fala, pessoal! Paladinho aqui, estamos de volta em Lens Island e hoje a gente vai na nova dungeon que a gente liberou aqui, ó, nos vídeos passados. Dungeon essa que o pessoal falou pra mim que é bem difícil. Então, eu já tô aqui, ó, na minha base da alquimia pra gente fazer algumas poções pra gente tá levando, né? Eu tenho algumas aqui no meu inventário, deixa eu ver. Sobrou aqui, se eu não me engano, ó, sobrou poção de cura. Tem duas poções de cura, eu acho que é o suficiente, será? O pessoal falou que é difícil lá, mano, que tem um boss bem foda lá. Bom, eu vou colocar ela aqui, ó, eu vou deixar, deixa eu ver ela, vou deixar no 3, ó, poção de cura no 3. Agora tem que fazer as outras poções. Eu vou colocar aqui, ó, que já tava pra fazer essa aqui. Ah, não, já tem essa feita, ó. Tá, já tem essa aqui, qual que é essa mesmo? Qual que é o nome dela? É a poção de maldição, ó, essa poção aqui, ela dá um poder a mais pra gente. Deixa ela aqui, ó, se eu tiver no 5. Essa aqui, eu acho que eu só vou fazer uma, tá? E eu vou guardar ela pro boss, a gente usa ela e tenta arrebentar o boss. Agora vamos fazer a outra aqui, a outra é essa aqui, ó, poção flash. Essa poção, quando a gente utilizou no vídeo passado, é que só deu um dash pra frente. Mas o pessoal falou pra mim que essa poção também dá um dano de raio quando tem bicho monstro. Então eu quero muito testar isso aqui, ó, na dungeon. Então bora colocar aqui pra fazer, eu não lembro qual que é o ingrediente. A gente vai testando aqui, ó. Deixa eu ver, blueberry. Ah, é blueberry, ó. De boa, beleza. Coloca, deixa eu ver, coloca pra fazer duas dela. Ó, colocar pra fazer duas. Eu não sei quanto que eu tenho de material. Deixa eu ir fazendo aqui, ó. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui de material pra fazer. Ah, eu só posso fazer mais uma poção. Nossa, e agora? Será que eu faço mais uma de cura? Eu acho que eu não vou arriscar não, hein, gente. Eu acho que eu vou fazer mais uma de cura e vai sobrar um pozinho. A não ser que eu venha aqui, ó, e eu destrua esses tótens. Porque todos esses tótens que eu construí, vai uma pedra da luz pra construir ele. Mas eu acho que eu vou assim mesmo. Mas deixa eu ver aqui, ó. Aqui vai a lanterna e tal. Nossa, cara, como é que eu vou colocar a picareta aqui? Ah, só que as poções podem ir trocando, né? Não, verdade. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vem aqui. Pega a picareta. A picareta a gente precisa levar, ó. Coloca ela no lugar dessa poção aqui, ó. A poção da maldição a gente coloca lá no meio da batalha e já era. Eu também queria levar a lanterna de mão, a tocha de mão aqui, ó. Só que eu vou ficar sem espaço. Nossa, e agora, hein? Aquela tocha que vai nas costas dele não ilumina muita coisa não, hein? Ó, já ficou pronto aqui a poção. Deixa eu ver como é que a gente faz, ó. Pega essas duas. Eu vou colocar essa aqui. Deixa eu ver. Vou colocar ela no lugar aqui do machado, ó. O escudo eu só vou usar na hora do boss. Mas o escudo não dá pra gente colocar a qualquer momento. As poções dá pra gente colocar a qualquer momento. Então eu teria que tirar uma dessas poções aqui e deixar só a outra. Eu acho que dá pra gente tirar a poção de cura. É que daqui direto não dá pra usar, né? Deixa eu ver. Ó, tem três aqui. Se eu voltar, deixa eu ver. Colocar outra coisa no lugar disso aqui. Só pra gente fazer um teste, ó. Coloca isso aqui. Deixa eu ver se dá pra comer daqui. Ah, não dá pra comer direto, ó. Mas dá pra pegar. Vamos fazer o seguinte, ó. Pega aqui, deixa eu ver. Pega essa tocha e coloca ela aqui, ó. Aí a gente reveza. E a comida, a gente pode pegar a comida e colocar ela aqui a qualquer momento. Então, beleza. É isso. Eu só acho que eu vou buscar um pouco mais de comida. Poção é isso. Não tem mais pra gente fazer, né? Não sobrou mais material. Deixa eu ver. Só deixa eu confirmar se não sobrou mesmo. Ah, não. Sobrou quatro. Dá pra fazer mais uma, né? Eu acho que eu vou fazer mais uma poção de cura. Fazer só mais uma poção de cura aqui. Ó, fazer só mais uma poção de cura. Deixa eu ver. Tira esse aqui e coloca... É rosa? Ih, caramba, é rosa. Eu não tenho rosa. Não acredito que eu não tenho rosa. Gente, eu não tenho rosa, velho. Deixa eu ver minha rosa. Ixi, minha rosa tá tudo pra crescer ainda, ó. Nossa, eu vendi todas. Não, então vamos assim. Vambora. Vamos com duas poções de cura mesmo e a gente fica comendo. O negócio é comer. A gente sobreviveu a outras danjas só comendo. Porque essa a gente não vai sobreviver. Vambora, só vamos. Aqui, ó, só vou fazer o seguinte. Eu coloquei mais algumas outras comidas pra fazer na nossa base aqui, ó, do porto. Na casa do porto aqui, ó. Eu coloquei um fogão nessa base. Base essa aqui pra mim tá sensacional. Essa base tá muito da hora. Deixa eu ver se ficou pronto aqui. Ó, tá aqui cinco e dá pra fazer mais. Deixa ligado aqui fazendo. Vamos dormir pra dar aquela amanhecida e a gente vai lá pra dungeon. Ó, bora dormir aqui rapidão. Aí, bora lá. Ó, já tô... Nossa, eu tô morrendo de fome ali agora que eu vi, cara. Ó, já vem aqui, pega, coloca no lugar da poção. Não posso esquecer disso, ó. Tem que colocar no lugar da poção. Agora volta aqui a poção, ó. Pega a poção, coloca aqui de volta. Essas duas poções eu acho que eu vou usar mais. O escudo eu vou usar bem menos. Mas, né, já deixa ali, né. Ó, deu mais um, pega aqui. Dá pra fazer mais, mas não vou fazer não. Acho que já tá uma quantidade boa. Deixa eu escolher aqui qual barco que eu vou utilizar. Nossa, mano, tem tanto barco da hora agora. Eu gostei muito desse aqui, ó. Ah, eu acho que eu vou com ele de novo, velho. Bora. Eu vou com ele. Curti muito esse barco. Vira. Aí. Cara, esse barco japonês aqui tá muito louco. Ih, muito rápido. Deixa eu ver. É só descer retão? Ó, é só descer retão. Tem que vir aqui, ó. Até longe pra caramba, velho. Bora, vamos lá. Ó, uma arezona. Pega uma arezona. Para que eu impulso. Cara, isso aqui é muito bom. Eu tô muito empolgado pra atualização de Lens Island que vai vir, cara. Vai ter armadura, os caramba 4, novas dungeons. Nossa, eu tô muito animado, velho. Sério. Deixa eu ver. Pra onde eu tô indo? Aí, a gente tem que virar aqui, ó. Vira. Ai, nossa, quase... Ai, bati. Pera aí, hein. Aí, foi. Aí, estamos chegando e chegamos. É isso. Chegamos na ilha. Nossa, velho. Essa dungeon aqui eu não quero nem ver. Qual que é o caminho mais rápido pra ela? Vim por esse cantinho aqui, contornando, tá? É só vir reto aqui. Vamos lá. Vem ver que tem uns bichos, cara. Ah, é verdade. Já deixa eu colocar aqui, ó. A gente praticamente já zerou o nível máximo do jogo. Aparentemente, é 133 o level máximo. E agora, só falta uma skill aqui, ó, pra gente comprar. Que é essa aqui. Que tem a chance de 25% de manter o nosso inventário, né? A nossa mochila. Quando a gente morre. Então, se eu morrer, tem uma chance aí de 25% de a gente não perder o loot. Tem que ir lá buscar. Então, eu vou desbloquear ele aqui, ó. E beleza. Agora a gente zerou a nossa árvore de skill. Será que vai vir outras skills? Eu acho que vai, cara. Porque tem espaço aqui, ó. Pra caramba pra eles colocarem novas skills. Ó, tem uns bichos aqui, mano. Será que dá pra gente passar direto pra eles? Vou tentar passar direto pra eles. Ah! Não, esse aqui não vai dar, não. Caceta. Aí. Nossa, eu tô cheio de dark essência, cara. Eu tinha que ter guardado isso no baú. Eu não acredito. Olha só, eu tô com as 400. É verdade. Eu tirei o baú lá, que dá pra guardar a essência sombria. Só que eu não guardei. Aliás, eu não coloquei o baú no chão. E eu gastei os itens pra fazer o baú também. Nossa, agora já era. Bom, a gente vai fazer essa dungeon aqui. E a gente vai perder um monte de dark essência, mano. Deixa eu ver por onde que eu desço aqui. Será que dá pra descer reto aqui, ó? Acho que não toma dano não, né? Ai! Ah, tomou... É, tomou uma quantidade de dano. Mas beleza. Ó. Chegamos na porta. Deu a dungeon. Aí, só bora, né? Nossa, vai ficar uma parte de dark essência aqui, velho. Nossa, mano. Não, é só clicar aqui na porta? Clica aqui. Desbloquear. E é isso. Porta liberada. Só vamos, né? Bora entrar. Ó, muito louco aqui, hein, velho. Olha como mudou, mano, essa dungeon. Nossa, essa dungeon tá muito da hora. Perto das outras, olha a arquitetura dessa dungeon. Eu quero aquela luminária que tá aí em cima, ó. Será que vai desbloquear pra gente? Então, vamos quebrar aqui, ó. Pegando os negócios. Beleza, vamos lá. Vamos ver qual é que era essa dungeon aqui. Eu vou nem puxar o escudo agora, velho. Vamos sem escudo mesmo. Nossa, mano. É bonito, hein? Ó aqui, velho. Nossa, eu quero isso aqui pra colocar na base. Eu quero esse negócio. Caraca, tem... Opa! Tem uma ponte aqui pra construir, ó. Volta aqui. Ó, essa ponte aqui é pra gente reconstruir. Deve ser reparado do outro lado. Ah, tem que ir lá do outro lado pra reparar ela, ó. Tá. Bom, vamos pegar aqui o recurso. Pega tudo, beleza. Mais titânio aqui. Essas pedras, cara. Eu não vou deixar a pedra mais pra trás, não. Pega tudo. Ou se não, depois eu volto e... Eu vou fazer a dungeon mais de uma vez, né? Pra coletar recurso. Mas... Olha só, teve mais uma tela de carregamento. Vixe, cara. São duas dungeons, então, que eu vou ter que fazer? Meu Deus, essa dungeon vai dar trabalho, hein? Tá vendo? Ó, meu bichão. Beleza. Nossa, cara. Eu vou perder muito dark sense. Ai, ai! Mano! E agora? Eu vou pra baixo, eu vou pra cima. Eu nem sei como é que eu ativei aqui o negócio. Nossa, velho! Pula! Mano, o negócio aqui, o buraco aqui tá mais embaixo, hein? E agora? É pulando aqui também? Ai, eu não sou bom nesses negócios de pular. Ó, fica aqui. Vai. Caraca, velho! Que da hora! Pega aqui, quebra esse negócio. Ah, você tá de zoeira. Cara, eu não sou bom nesses negócios de ficar pulando. Vai! Vai! Aí, foi. Beleza. Quebra aqui. Beleza. Aqui, deixa eu ver. É o foguinho. Que muito louco, velho, essa dungeon, cara. Nossa, mas eu acho que eu tinha que ter ido lá pra baixo, hein? Aqui parece que é a continuação mesmo da dungeon, ó. Lá no comecinho, bom. Se a gente tiver que voltar... Aí eu vou naquele comecinho de novo, ó. Aqui é pra construir, não é? Deve ser reparado do outro lado. Vixe, também não dá pra reparar aqui. Só vamos, então. Vamos continuar. Ó, isso aqui tá me cheirando card de encrenque, hein? Olha o tanto de bicho que tem aqui embaixo. Eu acho que agora a gente vai usar aquele negócio, mano. A poção do flash. Vamos tentar. Vai. Pula. Escorrega. Poção do flash. Ai! Mano, eu usei a poção do flash e caí. Nossa, 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 nossa. Eu tomei muito dano. Eu usei a poção do flash e não custou nada. Gente, nem deu. Ai, vou morrer. Meu Deus, cara. Quebra o negócio aqui. Você tá maluco? Gente, eu usei a poção do flash, mas... Não sei se não funcionou. Não sei o que aconteceu. Eu não saí do lugar. Mano do céu. Foi muito por pouco agora pra eu não morrer. Olha a minha vida. Não, já pega o negócio aqui de comer, né? Nossa, velho. Será que isso aqui vai recuperar bem a vida? Ó, isso aqui recupera bem a vida, ó. Aí, ó. É mais barato do que poção. Eu acho que é melhor comer do que usar poção de vida, cara. Não é possível. Pega aqui, carvão. Ah, aqui eu vou sair lá na parte de baixo, ó. Ah, então só deu a volta. Aí, ó. Foi por aqui que eu não tinha passado antes. Beleza, caio aqui. Ai. Ué, pra onde que eu tenho que ir, cara? Oxe, oxe, oxe. Tem alguma coisa aqui que eu não fiz direito, hein? Quebra o negócio aqui. O que eu não tô fazendo direito aqui? Ah, tem outro caminho aqui, ó. Beleza, vamo lá. Nossa, velho. Tem muito bicho. Olha aí essa quantidade de bicho, cara. Nossa senhora, velho. E olha o tanto de dark essence que eu tô deixando pra trás, mano. Essa essência sombria eu preciso muito. Meu Deus. Olha, vem de gangue. Nossa, não é à toa que a gente liberou poção. Poga a minha vida. Quebra isso aqui rápido. Nossa, cara, velho. Mano, a comida aqui sem chance. Nossa, quer ver que a gente não vai conseguir terminar essas dungeons tudo? Tá muito hard isso aqui. Minha comida vai acabar já já. Nossa, devia ter feito muito mais comida antes de vir pra cá. Tá difícil o negócio, hein? Ó, liga aqui a fogueirinha. E recupera a vida, ó. Deixa a gente ter tudinho aqui agora. Aí, vida cheia. Nossa, eu vou guardar essas poções de cura só pro boss, cara. Sério. Vamo lá, pra onde a gente tem que ir pra cá, né? Tá, aqui já vai ter um pré-boss, ó. Nossa, pega o escudo. Beleza, vamo lá. Escudo na mão, tal, é isso. Bora. Bora. Peraí, corre. Esse bicho aqui deu muito dano. Corre. Corre. Não pode deixar esse aqui me pegar. Vem. Aqui, fica aqui atrás. Acabou com isso aqui. Aí, quebra eggs. Vai, bate. Corre, 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 corre. Vai, bate nele. Aí, foi. Beleza, quebra esse aqui. Caraca, velho. Eu nem usei o escudo até agora. Aí, cadê? Tem mais? Ó, eu tenho um perdido aqui. Cara, eu não consegui nem usar o escudo. Sério. É muito difícil usar o escudo. Damos desespero. Eles batem muito rápido. Aí, foi. Esbloqueou dois caminhos. E agora? Vamo aqui primeiro, ó. Aqui, vou pegar loot. Nossa, mano. Tira o escudo pra ficar mais rápido. Nossa, eu preciso melhorar muito a minha questão de usar escudo, velho. Sério. Isso é louco. Ó, tem mais nada aqui. São as moedinhas. Beleza, é isso. Vamo lá. Pra cá agora. Aqui, eu acho que é o caminho pra gente consertar a ponte, hein. Nossa, que escuridão. Ó, tem que pegar o tatuagem. Não adianta. Ó, dá pra descer aqui. Deixa eu ver. Tem dois caminhos. Aqui é só pra pegar recurso. Acho que é só pegar recurso, ó. Pega tudo. Se tiver aqui, a gente pega. Tá, ou a gente vai por baixo. Não, por baixo é só pegar material. E eu não vou pegar esse calcário, hein, não. Vambora. Nossa, quase. Ó, tem uns bichos aqui. Aí, morreu. Nossa, como é que eu vou passar nisso aqui? Ai. Ai, não, não. Ai, nossa. Tá gente bicha aqui, cara. Meu Deus. Ai, fula. Mano, como é que eu passo aqui, cara? Eu tenho que avançar. Depois vai, avança. Ó, foi. Meu Deus, tá vindo um monte de bicho, cara. Bate. Caraca, velho. Eu não entendi isso aqui. Ó, avançou dois. Avança um. Cara, não tá dando certo com esses bichos vindo. Sério. Nossa, eles não param de vir. Vai, ó. Avançou. Vai. Espera. Bate. Cuidado, cuidado. Não, não. Bate aí. Foi, ó. A frente. De trás. Nossa, cara. Aí, passa, passa. Aí, quebra esse negócio. Vai, vai. Meu Deus, cara. Deixa outro vídeo pra lá. Mano, que difícil. Parece que é fácil, mas não é fácil não, cara. Que louco. Não, tô curtindo muito isso aqui. Beleza, come o negócio. Mano, eu só tenho mais uma comida. E acabou. Olha lá. Acabou. Acabou a minha comida. Agora eu vou ter que usar, sei lá, alguma outra coisa. Nossa, eu devia ter feito muito mais refeições. Eu não acredito nisso. Vai, coloca aqui a blueberry. E é isso. Nossa, eu vim muito despreparado. Ai, nem precisava ter usado. Olha, tinha um negócio aqui de cura. Puts, mano. Ai, choque. Acabou com o bicho. Aí. Nossa, e agora? Pra onde a gente vai? Tem dois caminhos. Caiga a vida aqui. Aí, beleza. Vamos pra cá primeiro. Caceta esse bicho. Beleza. O que que tem aqui, cara? Uns negócios estranhos aqui. Será que tem que quebrar isso aqui? Não, isso aqui não quebra nem nada. Tá, tem pedra da luz do outro lado. Vamos pegar os recursos aqui, ó. Pega tudo. Ó, pega aqui mais titânio. Beleza. Ó, tem um negócio de luz aqui. É pedra de luz lá do outro lado. Isso aqui não vou deixar passar, não. Vamos lá. Peraí. Pula. Aí. Beleza. Quebra aqui. Aí, isso aqui não quebra assim, né? Só com a picareta. Por isso que eu trouxe a picareta, ó. Justamente por conta dessa pedra. Eu sabia que eu ia ter que usar mais alguma coisa aqui. Tem um caminhozinho pra cá. Nossa, aqui tá cheio desses bichos, cara. Caceta aí. Ó, outra pedra da luz aqui. Pega ela. Aí, foi. Beleza. Tá, aqui não dá pra continuar. Deixa eu ver aqui tem um lugar pra subir. Ó, tem um bicho lá em cima. Como é que faz pra subir aqui? Ah, tem um caminho lá, ó. Tá. Não é voltando mesmo. Aí, volta. Agora eu não volto por aqui. Já cura aqui. Bora. Vamos lá. Tá sinistrão o negócio aqui, hein? Caceta. Beleza. Nossa, olha o tanto de vida que eu perco pra esses bichos. Nossa, eu tenho que usar o escudo, cara, nesses bichos aqui. Recupera aqui a vida. É, não tem jeito não. Vou ter que começar a andar com o escudinho aqui, ó. E só voamos. O ruim é que a iluminação fica muito baixa, ó. Você não consegue ver pra frente o que que tem, ó. Ó lá. Pega aqui a outra tocha. Isso aqui é uma armadilha das braba. Deixa eu ver. Não, deu pra passar. Ah, eu achei que o negócio ia cair na minha cabeça, velho. Pega aqui os negócios. Peraí agora. Isso aqui é um botão? Deixa eu ver. É um botão, mas não faz nada. Não, peraí. Eu aperto aqui. Lá sobe. Ó, lá sobe. Ué, mas e aí? Caramba, como é que eu faço agora? Eu tenho que fazer isso aqui e subir pra eu... Nossa, velho. Peraí, mata o bicho aqui. Será que eu tenho que ir correndo? Fazer tudo correndo? Será que é isso? Eu tenho que apertar aqui e sair correndo pra lá? Ó, aí eu corro. Nossa, mano. Não dá tempo não, cara. Peraí, vamos lá. Pisou. Vai. Nossa, esse não deu tempo mesmo. Ó, pisei. Aí. Caraca, tem que ser muito rápido. Tá, ali morri, né? Vai. Ai, não caí, cara. Nossa, não dá, mano. É muito rápido, velho. Caraca, esse negócio tá muito difícil. Vai, bora. Passei. Ah, aí já fiz ruim. Ai, deu, deu, deu. Beleza. Nossa, não sei como é que deu agora. Atrasou, acho, o negócio. Ó, pula, sai correndo e pula. Deixa eu ver. Pula. Pula. Não. Ai, quase que eu caí aqui, ó. Ah, eu tenho que cair aqui, eu acho, pra desligar o fogo. Peraí. Nossa, eu vou ficar aqui eternamente. Agora eu tô até vendo. Bora. Corre. Pula. Ah, não precisa rolar, ó. Beleza, vamos lá. Vai. Pula. Aí, foi. Aqui eu tenho que desligar o fogo, então vem. Desliga o fogo. Só que se eu sair e liga de novo? Deixa eu ver. Ai, tem um timer. Nossa, mas aí que é me quebrar. Tem um timer, mano. É sério que ele não sobe de volta por aqui? Não, não é possível. Deixa eu tentar. Cara, tem um timer pra fazer todo esse circuito sem cair. Vai. Corre. Subiu. Pula. Vai. Não, já errei. Pula, não. Nossa, mas não deu tempo, cara. Que que é isso? Absurdamente rápido. Não, não é possível, vega. Vai. Nossa, tem que ser muito rápido. Nossa, já caí. Meu Deus, mano. Vai de novo. Caraca, eu vou ficar aqui até amanhã, vega. Aí. Pula. Ó, deve ficar na beiradinha, ó. Será que eu vou ter que fazer isso? Ficar na beiradinha? Ó. Pisei. Vai. Tem que ser rápido. Sobe. Pula. 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 Rola. Nossa, deu tempo. Ó. Gente, é muito rápido o negócio. Você tá maluco. Ah, legal. Se eu cair aqui... Nossa. Se eu cair aqui, eu vou ter que voltar tudo. Não, tá de brincadeira, velho. Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Pera aí. Eu pulo, pulo, pulo. Tá, na volta não pode, né? Tem que ser na ida. Tá, vai. Pula. 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 Aí. Nossa senhora. Nossa, tá muito louco isso aqui, hein? Ó, quebra aqui, hein? Pegar tudo, essas pedras aqui, velho. Tem que chupar toda a nossa base. Aí, vai, eu caio aqui, ó. Quer ver? Não, aí é sacanagem, né? Vai, pulou, pulou, pulou. Pulou. Aí. Ai, esse bicho é muito forte, cara. Meu Deus, velho. Ó, é pra lá, eu acho, hein? Deixa eu ver se não tem nada pra cá. Se tiver mais pedra da luz, é que tem que pegar, né? Ó, carvão. Pega tudo. Aqui, ó, mais titânio. Beleza, aqui. Opa, ali tem uma caixinha de troca de ferramenta, ó. Ó aqui. Hum, essa caixinha aqui eu acho que não é coisa boa não, hein? Aqui a gente aperta, aí o elevador sobe e desce, é isso? Ó, apertei. Aí que desce. Ah, beleza. Aí a gente aperta de novo e ele sobe. Tá, aqui é tipo um caminho rápido, ó. Então a gente tem que deixar ele lá embaixo, acredito eu, né? Porque aí depois pra gente subir rápido, tá? Então aperta aqui de novo e deixa ele lá embaixo. Aperta aqui. Aí, vambora. Deixa eu ver. Aqui é mais carvão. Pega. Ó, já tem uns bichos me esperando aqui. Pega o escudo. Pega a lanterna aqui e vai. Vamos do escudão. A hora que ele chegar, a gente tanca esse primeiro, ó. E bate nas costas dele. Ó, já evita um pouco. Já evita a gente tomar um certo dano. Vai. Vamos só no escudo aqui agora, ó. Só na maciota. Esse zigue-zague aqui. Cara, tá cabuloso essa dungeon, velho. Sério. Tem um bicho aqui. Quebra ele. Não era pra essas paredes estarem sumindo ou não. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no final. Cara, tem caminho pra todo mundo é lado, ó. Aí me fode, hein. Caminho pra cá, caminho pra cá. Ó, ponto de recuperar vida. Beleza. Pega aqui, hein. Eu acho que tem mais coisa pra lá pra gente pegar recurso. Deixa eu ver. Acho que é isso mesmo. Vamos voltar. Eu quero pegar todo o recurso que tiver nessa dungeon aqui. Eu quero pegar. Cadê, ó. Descendo aqui pra baixo. Nossa, tem uma gangue me esperando aqui. Meu Deus, Zé. Vamos ver se vale a pena. Vou buscar recurso mesmo. Ah, tá bom. Vai. Partes mecânicas aqui é top. Aí, ó. 120 partes mecânicas já. Nossa, peguei muita parte mecânica. Sucata também. Eu tô lotado de sucata. Aí, agora a gente vai subir aqui. Só deixa eu recuperar um pouco aqui nossa vida, né. Deixar eu anotá-lo. Aí, beleza. Encheu tudo. Vamos lá. Será que aqui eu já subo? Ah, você tá de zoeira. Nossa senhora. O que que tá acontecendo ali, velho? Oxi, alguma coisa aconteceu ali. Será que foi bug? Ai, mano. Peraí, peraí. Chama os vídeos pra cá. Ai. Onde eu tô? Onde eu tô? Eu caí, velho. Bate, bate. Quebra tudo. Tem que quebrar esse negócio aqui, ó. Pra não vir mais bicho. Rola. Rola. Quebra isso, quebra isso. Rola. Nossa, velho. Tem mais bicho. Tá trancado. Ó, aqui, ó. Aí. Liberou? Não, tem mais bicho ainda. Meu Deus, cara. Nossa, mas tem um bolt ali, cara. Segura aqui. Nossa, peraí. Calma aqui. Segura aqui. Bate. Nossa, eu tenho que usar o escudo. Nossa, o que é isso, velho? Segura o escudo. Bate. Nossa, eu vou ter que usar poção. Eu vou ter que usar poção. com a Blueberry. Nossa, não tá subindo nada, minha vida, velho. Vai, quebra o bagulho. Aí, foi. Mano do céu, você tá maluco, velho. Quanto bicho. Nossa, mano. Volta lá pra recuperar a vida. Gente, o negócio tá ficando muito difícil. Sério. Mano do céu, velho. Recupera aqui a vida. Nossa, antes eu tava recuperando a vida só com Blueberry. Agora eu não consigo recuperar nada da vida. E agora, pra onde que eu vou? Será que eu continuo pra cá ou pra cá? Deixa eu ver. Vamos pra cá primeiro. Nossa, vários caminhos. Aí eu fico como? Ó, ali tem sucata pra pegar. O que é aquilo brigando aqui? Tem uma caixinha secret lá em cima, ó. Pula aqui. Nossa, como é que eu pego aquilo? Eita, que eu não tô vendo caminho nenhum pra pegar aquilo. Ah, acho que é por ali, ó. Peraí. Primeiro pegar essa. Aí, agora volta tudo. Segredos aqui, hein? Tem segredos nessa dungeon. Vamos lá. Pula. Daqui a pouco vai aparecer mais puzzle aí. Tu tá vendo? Ó, agora eu tenho que... Deixa eu ver pra onde que eu vou agora, velho. Será que eu subo aqui? Deixa eu ver. Pula. Aí, sobe aqui. Ai, quase. Peraí. Não! Ai, caí. Beleza. Ainda bem que não morre de uma vez quando você pula errado e cai, né? Ó, pula aqui. Sobe aqui em cima. Caraca, não tô conseguindo subir ali. Será que dá pra subir ali? Eu acho que dá, né? É possível. Aí. Agora pula nesse. Pula no outro. Meu Deus, velho. Pula. Não! Nossa, eu sou muito ruim nesses negócios. Tem que ficar pulando, cara. Mas a gente tem que pegar o negócio ali. Não dá pra ir embora sem pegar aquele negócio não. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Vai. Pula aqui. Sobe. Pula no outro. Pula no próximo. Pula de novo. Ah, cara. Esse último eu tô errando total. Gente, é difícil pular nesse bagulho, cara. Vai. Pula aqui. Ai! Nossa, cara. Nossa, eu tô com as mãos tudo suando já. Olha isso, velho. É muito difícil de pular, mano. Ô, caraca. Tô começando a ficar nervoso. Vai. Pula aqui. Pula nesse. Próximo. É porque o outro aqui tá perto, parece, ó. Tô vendo? Ele não tá longe. Olha aí. Nossa, por que eu tô errando, cara? Será que eu tô pulando pra frente? Nossa, meu. Vai, de novo. Ó, esses aqui eu tô conseguindo de boa. Olha lá. Ah, mano. Tá de brincadeira. Eu vou pular sentido como se fosse cair no abismo ali. Vamos ver. Vai. Ué, cara. Agora eu não entendi. Eu pulei no negócio. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Aí, foi. Nossa. Finalmente. Vai. Meu Deus, não posso cair agora. Aí. Foi. Você é louco, velho. Até que enfim. Aí, quebra esse negócio. O que que tem aqui? O que que eu peguei? Ah, você tá de zoeira. Tudo isso pra pegar pedra da luz. Eu achei que eu ia ganhar uma arma boladona, cara. Só peguei pedra da luz. Não, não é possível. Tem um botão aqui. Não é possível. Não é possível. Olha aqui a minha vida. Eu perdi quase a minha vida inteira pulando nesse negócio. Caraca, já pula aqui, ó. Perde mais vida aí logo. Aí. Vai. Tem que achar um ponto agora aqui pra recuperar a vida, hein. Eita! Que martelo é esse aqui? Pega ele. Martelo forjado com pedra da luz e titânio. Caraca, velho. Eu preciso de um baúzinho pra trocar de arma. Por isso tem aquele baú lá atrás. Ó, o martelo só não vai sumir daqui, né? Não, ele não vai sumir. Mas eu já peguei. Não, pera aí. Dá pra puxar daqui, ó. Aí, foi. Pega o martelo. Ah, o martelo usa as duas mãos? Esse martelo não dá pra usar tocha na mão com ele, ó. Deixa eu ver. É, nem escudo. Caraca, é só o martelo e acabou. É só assim. Que que é isso aqui? Ah, isso aqui é a lâmpada. Vixe, mari... Ó, dá pra descer aqui. Deixa eu ver. Sobe aqui pra ver. E agora? Pera aí. Acho que descendo aqui é o outro caminho. Deixa eu ver se tem recurso. Ah, é o outro caminho, ó. Sai aqui embaixo. Beleza. Vamos lá. Cara, só falta ter um boss aqui na frente. Eu preciso recuperar a minha vida. Tem que ter uma fogueirinha aqui. Vixe, isso aqui tá me cheirando a ruim, hein? Ó, é uma saída. Bom, só vamos, né? Bora. Túmulos antigos. Cara, onde eu saí? Vixe, tem uma porta gigante aqui, trancada. Bate aqui. Ó, aqui é mais um elevador, ó. Por que que tá trancada essa porta, velho? Nossa, é impressão minha ou faz um barulho estranhão? Diferente. Quando eu bato com essa arma aqui. Essa arma aqui eu acho que tem poder, hein? Ó. Faz um barulho, velho. Ah, aqui é a ponte que a gente tinha que consertar. Aí, ó. Repara ela. Beleza, reparei a ponte. E agora? Pra onde que eu vou? Ué, será que eu volto agora? Aqui a gente já tinha esse acesso, né? Será que tem outro caminho aqui que eu não vi? Ó, aqui é a entrada. Caramba, velho. Tinha uma outra ponte lá que a gente tinha que consertar ela, né? Será que agora se eu voltar... Não, mano. Se eu voltar... Eu acho que aquela outra ponte que tem lá eu tenho que consertar ela. Eu acho que eu errei o caminho. Ó, deixa eu ver. Volta aqui pra ver. Ó, andei tudo de novo e não encontrei essa outra ponte que eu jurava que eu tinha visto pra gente consertar. Bom. Agora só resta entrar nesse portão aqui. Super suspeito, né? Super suspeito. Será que é aqui que é o boss? Ai, mano. Não quero nem ver, velho. Bom, só vamos, né? Vambora. Let's go. Troll na masmorra. Nossa senhora, velho. É tipo o Harry Potter, né? Troll na masmorra. Nossa, velho. Eu morri. Mano, ele tá cheio de bicho lá embaixo, ó. Aí, que sobem. Que legal. Ok. Deixa eu ver. Isso aqui dá mais dano mesmo. Caraca. Peraí. Tem uns poderes diferentes, velho. Aqui pula. Ah. É assim os poderes. E quê? Ah, tem que usar os poderes aqui de cima, ó. Batendo normal é normal. Beleza. Vai. Agora vai. Ai, cara. Vamos tentar destruir aqui o negócio. Tá, eu vou descer aqui e vai começar o Balangudango. Ai. Vai. Vai. Quebra esse negócio aqui. Vai. Use o poder. Cara, que poder é esse, velho? Que não deu dano de nada. Vai. Ai, morre. Nossa. Blueberry. Meu Deus. Eu tô muito lascado. Vai, vai. Recupera a vida na Blueberry. Come tudo. Cara. Não vai dar certo isso, velho. Mano, esses poderes aqui não são poder de nada, velho. Pula. Ah, não, não, não. Sai, sai. Eu fiquei preso. Ai, meu Deus. Calma, calma. Vai, bate aqui. Nossa. Mata esse bicho. Use o poder neg. Mano. Meu Deus do céu, minha vida. Espera a vida. Nossa, tem que acabar com esses negócios em volta aqui. Senão não vai dar, não. Nossa, o troll tá vindo. O troll tá vindo. Ai, 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 ai. Coisa, 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 coisa. Meu Deus. Um pote de vida. Quero tudo. Minha vida, minha vida. Bate, bate, bate. Morreu. Nossa, agora é eu e o troll, será? Pô, tem que ser eu e o troll só, cara. Senão não vai, não. Nossa, acabou minha poção de vida. Tô muito fodido. Recupera com Blueberry. Deixa eu ver os ataques desse troll. Olha aí o bicho aí. Olha o bicho aí, mano. Recupera a vida. Ai, meio tonto, ó lá. Ele tá andando em volta de boaça. Aí, recupera a vida. Vamos dar um golpe, nega, aqui. Nossa, golpe errado pra caramba, velho. Vai. Sai. Meu Deus, mano. Vai nas costas. Ai. Ah, você tá zoeira. Quem invoca esse bicho? Nossa, aí é muito apagassada. Será que ele invoca ou ele só ataca? Não, ele invoca mesmo, mano. Se for, o bicho não para? O bicho vai ficar em volta dele o tempo todo? Peraí, bate. Vai. Sai, sai, sai. Nossa, aquele bicho que fica em volta dele, mano. Nossa, ele vai invocar um monte. Eu tô muito lascado. Cara, essa arma aqui não tá me ajudando muito não, hein. Fala real. Vai. Pula. Beleza, tudo errado. Aqui. Erro. Nossa, cara, velho. Que difícil, mano. Nossa, eu acho que eu devia ter pego a espada, velho. Sério. Ah, agora eu vou matar esse bicho, ó. Ah, beleza. Agora ele pegou mais. Pegou outro. Vai. Caceta. Dá uma encarada, nega, aqui. Vai. Bate, bate, bate. Aqui. E. Aperta aí. Vai. Sai fora, sai fora. Tem que esperar a vida. Tá, o negócio é encarar. O negócio é chegar junto nele. Meu Deus, mano. Acabou minha blueberry, velho. Pega aqui, pega outra comida. Deixa eu ver. Pega a maçã. Aí os negócios caem na minha cabeça, velho. Pega a maçã. Nem tem maçã, velho. É o desespero. Pega a maçã. Não tem maçã, é banana. Aí, qual é uma banana? Banana é lenta, hein. Tem que recuperar, hein. Vai, vamos lá. O que é que ele fica andando pra lá, velho? Cadê o bolso, cadê o bolso? Vai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai. Aperta Q. Aperta E. R. Bate. Desvia. Aperta Q. R. Vai. Bate, bate. Aperta Q. Vai E. Aperta R. Sai fora, sai fora. Nossa, aquele bichinho tá dando muito mais dano do que o boss, velho. Vai, tá me seguindo agora. Recupera a vida, recupera a vida. Nossa, mas eu tirei muita vida dele agora, velho. Muita, 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 muita. E tinha que vir pra cá. Aqui tem espaço, ó. Vai recuperando a vida. Eu vou mandar nesse círculo aqui, até eu vim pro meio. Aí, deixa eu estourar a pedrinha ali. Agora, vai. Nossa, agora ele tacou dois, velho. Aí ele tá pelando. Aperta aí, aperta aí. Vai, vai comendo quando tu bate. Vai, aperta aí. Sai, 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 sai. Nossa, nossa, nossa. Caraca, quando ele solta esse poder que cai um monte de coisa, velho. Aí, fudeu. Pega alguma coisa pra comer. Meu Deus, eu não tenho quase nada pra comer, velho. Aí, pega a pera, pega os negócios tudo. Come. É que pera a vida toda. Olha, ele tá enlouquecido tacando os negócios em mim, velho. Ó, fight final agora, hein. Fight final, aí. Falta muito pouca vida dele. Vai. Vem pra cá, que eu vou te acabar com você agora, velho. Ele tá andando em volta lá. Ele é tonto, mano. Entra aqui pro meio. Aí, acaba com esse bicho aqui. Vai. Aí, beleza. Tô só o outro. Nossa, e agora? Caraca, ele tá brabo, hein. Vem. Vem. Toma. Vai, E. Aqui, vai, vai. Falta pouco. Vai, R. Poder. Foi. Nossa, mano. Que tenso, cara. Já era. Matou. Olha o tanto de Dark Essência aqui que eu não vou levar, mano. Eu não tô acreditando nisso, velho. Esse monte de Essência Sombria eu não consigo pegar, cara. Nossa. Mas aí, ó. Derrotamos o boss. Se liga. Já era o boss. Cara, esse boss eu achei um pouco mais fácil do que o outro boss que a gente derrotou. Sério. A mecânica dele foi um pouco mais fácil. Ele é muito mais forte. Mas eu achei um pouco mais fácil. Será que ele é muito mais forte? Não sei, mano. Não sei. Eu tô em dúvida. Porque os dois boss são muito fortes. O outro boss eu enfrentei mais uma vez e eu sofri muito também. Então eu não sei qual dos dois boss são mais fortes. Agora vamos ver o que a gente vai liberar aqui. Será que a gente vai ganhar alguma coisa especial? Deixa eu ver. Vamos subir aqui as escadas da verdade. Aí vai ver. É só pra ir embora. Quer ver? Pera aí. Pega aqui. O boss tem que estar guardando alguma coisa legal. Não é possível. Vamos ver. Aí aqui pra ir embora. Ou aqui pra ir embora. Não. Deixa eu ver. Não tem nada? Tem alguma coisa aqui pra pegar? Deixa eu ver. Ó. Nossa, eu peguei uma par de coisa ali. Mas nada como uma armadura ou uma outra arma. A gente tem essa arma aqui. Cara, essa arma... Eu acho que na verdade é essa arma que ajudou bastante, viu? O golpe básico dela é igual o da outra. Mas quando acerta essa aqui, ó... E tipo assim, tem um bônus ali, ó. Se eu apertar, ó... Pum. Aí você emenda outro. Só que tem que emendar certo. Eu acho que dá pra combar as três, ó. Ó. Aí você aperta essa. E depois essa. Ó. Aí o negócio fica louco, hein? Nossa, velho. Mas tá aqui. Finalizamos a dungeon. Cara, essa dungeon foi insana. Bora sair daqui. Aí. Será que vai liberar pra gente alguma outra dungeon? Ou será que acabou agora? Deixa eu ver. Ih, ah lá. Não liberou outra dungeon ainda não, hein? Será que vai ter mais alguma outra dungeon depois dessa? Ou será que a gente primeiro vai ter que dar upgrade na cidade? Porque agora o que faltou pra gente é dar upgrade lá na cidade pro próximo nível. Vai liberar novos NPCs. E lugar aqui também pra gente colocar os NPCs. E tem uma atualização grande que tá pra vir aqui, ó. Pra Lens Island. Eu tô achando que sai nas próximas semanas aí. Sai uma atualização bem top. Bom, gente. Mas é isso. Agora eu vou voltar aqui pra base. Vamos só catar os negócios aqui, né? Quebra. Aí. Pega tudo. Já pega esse titano aqui também. Aí, vamos voltar lá pra base. E no próximo vídeo, agora eu vou tentar acumular todos os recursos que a gente precisa pra conseguir dar upgrade na cidade, né? Que tem mais um upgrade pra dar agora. E ver se vai liberar mais alguma dungeon, alguma coisa. Mas fala aí pra mim. O que vocês acharam dessa dungeon? Esse bichinho perseguindo aqui, velho. Isso é fora. Eu achei essa dungeon sensacional, cara. Curti muito. Sério. Curti muito mesmo. Aí, meu barquinho. Meu barquinho aqui. Beleza. Bora. Bora que eu tenho que guardar esse monte de item. Deixa eu ver o que eu peguei de recurso. É, eu não peguei tanto titânio assim, não. Ó, pedra da luz eu peguei 13. Vai dar pra fazer muita poção. Gente, eu até esqueci de usar essa poção aqui, ó. Agora que eu lembrei a poção que aumenta o meu poder. Eu esqueci. O desespero foi tanto que eu esqueci. Bom, bora pegar o caminho da roça aqui e voltar pra nossa base. Aí, chegamos na base. Bora estacionar aqui o nosso barcão. Aí, foi. Tá, estacionei meio raspando tudo aqui, né? Quebrei metade dele, mas estacionei. Vamos dormir aqui rapidão, que eu vou dar um pulo lá na cidade e ver o que certinho eu preciso pra dar o próximo upgrade na cidade. Ó, dorme aqui rapidão. Beleza. E é o seguinte, ó. Essa próxima atualização que vai vir vai trazer muito conteúdo novo pro jogo, de dungeon e tudo mais. E detalhe, eu perguntei pros desenvolvedores e eles falaram pra mim que não vai precisar dar um reset no nosso save. Ou seja, a gente não vai perder nada do que a gente já construiu. E ainda falta muita coisa aqui pra eu construir. Vocês sabem que eu quero fazer o Pala Kingdom aqui. Eu vou fazer um reino. E eu vou construir muito. Passar tudo isso aqui pra pedra e tal. Então tem alguns outros vídeos aí que virão antes da atualização ou junto com a atualização, né? Não sei. A construção que eu quero fazer aqui é ambiciosa. É grande. É grande. Porque eu gostei bastante de construir esse jogo. Sério mesmo. É muito da hora. Ó, tô na cidade aqui. Vamos ver o que a gente precisa pra o próximo upgrade nela. Ó, pra atualizar precisa de 450 pedra, 450 madeira, 250 madeira dura, 150 argila e 75 vidros. Não dá pra eu dar upgrade agora nem por conta dos materiais e sim por conta da capacidade aqui, ó, do meu inventário. Lá precisa de 450. Eu só consigo carregar 400. Não dá pra trazer devagarinho, sabe? Trazer as coisas. Desse pra trazer as coisas assim, tava bom. O que a gente precisa agora é fazer isso aqui, ó. A nova mochila, ó. Tá vendo aqui? A gente precisa pegar essa nova mochila. E pra pegar ela é só fazer aqui, ó, as poções. O dinheiro a gente já tem. A essência sombria a gente já tem. Então é só fazer uma poção de cura. Uma poção de flecha. A gente pega a próxima mochila e dá o próximo upgrade aqui na cidade. Só que esse upgrade aqui, ó, vai ficar pro próximo vídeo. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então se você não quer perder esse próximo vídeo. Chegou agora aqui no nosso canal. Não esquece, se inscreve aí se você já é inscrito. Deixa o seu like porque isso ajuda muito. E lembrando vocês também que a gente faz live, ó, na Twitch. Três vezes por semana. E se você for assinante do Amazon Prime, você pode chegar lá e dar um sub de graça. Se tornar sub, ó. E aqui no YouTube vocês também podem se tornar membro. Então clica aí em seja membro. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Eu curti muito aquela dungeon. Sério, eu gostei demais. Só que assim, ó, aprendi uma coisa, né? Vá preparado. Porque, sério, eu não sei nem como eu consegui passar por aquela dungeon. Porque eu fui com pouca comida. Pouquíssima poção. Eu devia ter me preparado muito mais. Mas, deu certo. Também, né? Muita habilidade aqui, seu louco. Só que não. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. É isso. Valeu e tchau, tchau. Aproveitar essa chuva pra regar os negócios aqui, ó. Ah, agora cresceu, ó. Preciso coletar isso aqui. Tchau. Tchau. Tchau.